Com bares e restaurantes fechados, a pandemia do coronavírus também acende um sinal de alerta para a classe de empresários. Com caixa parada, fica quase impossível cumprir com as obrigações, mesmo as mais básicas. Em meio a essa incerteza, o presidente da Associação de Bares e Restaurantes cobrou um posicionamento das autoridades do Estado e da União quanto à abertura dessas empresas. Nesse momento, algumas pessoas ventilam a possibilidade de reabrirem os seus negócios, embora exista o decreto 65.677 do governador Flávio Dino. Sabemos que o governo do Estado, através dos nossos líderes, o governador Flávio e o governador Carlos Brandão, estão empenhados, focados em buscar o que há de melhor para a nossa gente. Porém, existe o outro lado, o lado da economia, que está sem fôlego, está desoxigenado e precisa urgentemente de respostas. Por isso, nós fazemos um apelo ao governo do Estado, que olhe pela nossa gente, olhe pela nossa classe. Reconhecendo a necessidade de adotar as medidas de prevenção contra a Covid-19, o presidente ainda sugere algumas formas de abrir bares e restaurantes, segundo ele, sem expor profissionais e clientes ao risco da doença. O que nós defendemos da nossa classe é que podem existir maneiras de voltarmos a nossas operações. De que modo? Respeitando a capacidade dos ambientes, diminuindo um terço da capacidade, ou aqueles restaurantes que puderem, até 50%. Entendemos que estações com álcool gel devem ser colocadas a disposições para os clientes poderem fazer a higienização e esterilização das mãos. Placas avisando para que evitem contato de aperto de mãos, abraços e etc. E também o afastamento das mesas para que podemos garantir a vida, saúde e segurança. E mais, o máximo de 4 pessoas por ocupação de mesa. Obrigado. Obrigado.